Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Gente, fazia tempo que eu não fazia vídeo pra cá, hein, meu amor? Fazia tempo, mas estou de volta aí, né? E dessa vez, gente, eu fiz um vídeo pela perfumaria com os principais lançamentos do momento. Então, tá babado. Tem muita coisa boa que chegou aí na perfumaria. E bora acompanhar, né, minha gente? Bora lá. Não se esquece de me seguir no meu Instagram, no meu TikTok. Por lá tem muito conteúdo, gente. Tem conteúdo pra dar e pra vender, que tem muito conteúdo por lá. Então, eu espero vocês por lá, tá? E bora acompanhar esse vídeo que tá muito bom. E bora começar esse tour, gente, que eu tô muito empolgada pra começar. Tem muita novidade. Vocês sabiam que agora a Francis, a Francis, gente, do sabonete, tem agora a loção hidratante corporal. E olha isso, dura 72 horas de hidratação. Esse é com manteiga de karité, tá? E tem também o de leite de amêndoas, gente. Também com as mesmas 72 horas de hidratação. Eu gostei muito, achei o cheirinho bem gostosinho e bem suave. Olha o que a Monange também lançou um novo creme corporal anti-sinais, gente. Tava R$ 13,99, 200 ml. É a mesma embalagem, só mudou mesmo aí que ele tem esse diferencial, né? Que é tipo um anti-sinais. Não sei se funciona, eu também não trouxe pra testar. Mas é uma novidade que eu queria mostrar aí pra vocês. Agora, gente, uma coisa que eu descobri quando eu fui aí fazer esse tour, é que a Eudora tem creme. Gente, e é um pouquinho caro, acho que tava R$ 50 e poucos, que eu não filmei aí o valor, mas tava bem carinho. E a Labotrette, gente, depois aí da Beauty Fair, vocês ficaram sabendo que ela tá cheia de lançamento. E, gente, olha esse esfoliante para os pés. Esfoliação intensiva e renovação celular. Então, pra você que tá precisando de uma hidrataçãozinha no teu pé, tá aí a opção. E a Labotrette tá abalando. Creme corporal R$ 32,99 de macadâmia. E tem outros cheirinhos, como vocês podem ver aí, bastante opção. Mas a Labotrette agora tá investindo bem em seus produtos. E o pessoal tá gostando bem, viu? Além dos esfoliantes. Ó, esse é um esfoliante corporal, né? Ele diz que aí elimina as impurezas e células mortas. Mas, interessante, hein, gente? É bom que é pequenininho e cabe na bolsa. Gente, vocês sabiam o que é essa marca? Eu não sei nem como pronuncia. É cremin? Cremim? Creme? Creme? Diz quem quer. Agora tem também corporal. Gente, não sei se eu tô muito desligada, eu tô muito por fora. Mas eu fiquei surpresa que eles têm também creme hidratante corporal. Olha esse creme hidratante framboesa e pimenta rosa. Gente, que gracinha. Eu nunca ouvi falar sobre essa marca. Eu nunca usei, que é Marchette, né? Promete pele macia, aveludada e perfumada. Mas eu, com certeza, compraria aí pela capa. Ele tava R$ 26,99. Com certeza, vocês já viram, né, esse olhinho da Muriel. Que, gente, deu um boom nele. Agora tá super famosinho. Tem esse de óleo de amêndoas com baunilha, que todo mundo já conhece. E tem também esse agora, gente, de coco. Olha que legal. Indicado para gestantes e clinicamente testados. Ele previne e reduz estrias, pele nutrida e macia. E agora, gente, tem essa versão maior de 150 ml. Então, agora você tem a opção de comprar o de 100 ml e o de 150 ml, que já faz uma diferença. Você comprando um pouquinho maior. A Salon Line, gente, lançou vários olhinhos super interessantes, que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Tava R$ 15,99 cada um, tá? Começando, gente, por esse de maracujá. Esse de maracujá, de óleo de argã. Tratamento super nutritivo e proteção térmica de 230 graus. Uau, gente, tô chocada. Esse sim é de banana, com óleo de ricino. Gente, olha, 48 horas de controle de frizz. Eu amei. Eu amei toda essa coleção. E a Lola. Agora é a Lola, né? Agora é a Lola. Agora o negócio fica sério. De camomila, gente. Esse eu já tinha visto. O de pinga, esse de pinga, de cenoura e olívia, eu nunca tinha visto. Esse, gente, é um pouquinho mais caro, ó. R$ 33,49 esse de pinga, tá? Mas achei muito legal, gente. É muito divertido essas embalagens que eles usam. Esse tava R$ 30,99 pra danos vorazes. Eles são muito legais com as embalagens. E isso, gente, é lançamento, tá? Da Lola. Que é tipo um óleo de frutas. Um óleo de frutas de reconstrução. O que tá na moda agora, gente, é esses shampoos, condicionador, enfim, detox. Que você pode usar antes do shampoo. Pelo que eu tô vendo aí. Eu nunca testei dessa forma, mas eu quero testar esse shampoo detox. E depois passar o shampoo mesmo. Aí tá o da Monange, que eu já vi bastante gente usando. É um detox terapia. Que top, olha isso. Ele tem água micelar, capim, limão e gengibre. Eu adorei, gente. Adorei. E o valor dele é bem, bem simbólico. Sete e noventa e nove. Muito barato, né? Outra coisa que eu tenho visto muitas meninas usando é essa gelatina pra fazer penteado. Sim. Ela é específica pra modelação, definição, né? De cachos, ó. Fixação, ação, antifreeze. Mas ela também ajuda, gente. Você fazer penteada. Ficar mais certinho ali o cabelo. Lançamento da escala. Esse acho que vocês já viram, né? Tava seis e noventa e nove. Que é de banana. Agora o povo tá tudo colocando as coisas de fruta, né? Vocês estão reparando? É banana, é um monte de coisa assim de fruta. Esse é o presente de banana. Pra cabelos com frizz. Tem também o de morango. Tem o de uva. Tem o condicionador. E o shampoo, tá? O shampoo tá vendo? Esse aí é o de uva. 325 ml. E também tá nessa faixa de valor aí. Certo de reais. Que é muito baratinho, né? Seis e vinte e nove. Muito barato. Achei muito legal a ideia. Nunca experimentei e não trouxe pra experimentar esse. Ó, o morango. Esse é o condicionador. Para cabelos. Para cabelos secos. Secos e sem brilho. Não sei, né? E tem também a super máscara de hidração. Que, gente, a escala não economiza. Não economiza no pote de hidratação deles. Esse é de coco. Que eu não mostrei pra vocês na versão shampoo. Mas aí, tô mostrando pra vocês a versão em pote de hidratação. Esse é o pote de hidratação de morango. Que é nutrição e brilho. Tem óleo de olívia nele. Gente, fiquei muito atiçada a pegar ele. Que achei ele bem bonitinho. É que eu sou muito comprada, assim, pela capa, gente. Eu admito, eu admito. A Lola, gente, ela não cansa de ser perfeita. Ela não cansa. Olha esse... Esse, tipo, é um creme de hidratação. De manteiga, de matear e leite vegetal. Gente, mas olha que legal. Vem no pote de vidro. Dá até pra você reutilizar depois. Como é de vidro, né, gente? Dá super pra reutilizar. Agora, uma coisa, gente, que eu tava doida atrás. É desse olho da Dove. Ainda peguei uma promoção de R$ 24,99. Gente, olha o brilho desse olhinho da Dove. É surreal. E tem muita gente falando bem. Até no meu Instagram eu vou fazer uma resenha sobre. Esse olhinho da Johnson, gente, é muito bom. Que ele é o Baby Amêndoas. Ele é um óleo pra bebê, mas muita gente usa. Muito adulto, muita mulher usa. E falam que é muito, muito, muito cheiroso. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!